Hora do telespectador, DDD 33 99 111 14 43, você manda mensagem, aparece no telão A Dani ó, a Dani escreveu ali Boa tarde Nico, hoje o parabéns é para Cláudia Pimenta, madrinha do nosso diretor Júnior Albuquerque, você sabe que madrinha é aquela pessoa que A gente vai lá no batizado e faz assim, benção madrinha, benção padrinha Sabe o que padrinha e madrinha faz todo mês? Manda dinheiro, pix, agora é pix, né? Hã? O que que era o seu padrinha? Estou falando aqui da madrinha do Albuquerque Júnior É, benção madrinha, quanto mais benção mais pix Alô madrinha, aí ó Júnior Albuquerque, estou passando aqui para homenagear essa amiga querida, né? Querida Cacá, hoje você completa mais um ano de vida E é hora de comemorar com muita alegria Que seu dia seja repleto de luz e paz Que as pessoas queridas estejam com você E que o amor invada seu coração Desejo que seu aniversário lhe traga uma felicidade imensa E que você possa realizar todos os seus desejos nessa nova etapa da sua vida Parabéns, desejo da Dani Em nome do Albuquerque Júnior aí, ó Parabéns, Cláudia, que este novo ano da sua vida seja repleto de alegrias, conquistas E momentos incríveis E muito pix pro seu afilhado Nosso diretorzão Você entendeu, Cacá, o recado? Tá dado aí Próxima, valeu, Dani! Boa tarde, Nico! Aqui é o Celso Ricardo de Goiânia Manda um abraço pra minha avó Dona Maria, que fez 95 anos E que está com seu bisneto Rafael no colo Abraço É, pai, é um abenço de Deus, né? Neto já é um abenço Imagina, bisneto Filho do neto É uma coisa de doido, né? Um beijo pra ela aí Sua vovó, Dona Maria Beijo e com muita saúde pra ela Beijo pra você, Celso Ricardo E a turma de Goiânia Ontem eu encontrei com um policial lá do 65º BPM É, já falei, a gente vai estar junto aí no final de março Não é isso, Albuquerque? Vamos lá receber a homenagem do gente que faz Editorzão Revelação aqui também Vai receber ele Albuquerque Júnior Eu O Março também, né? O Sistema Leste Próxima Boa tarde, Nico! Parabéns pelo seu programa aqui Anota mil! João Batista João Batista! Você tá onde, João Batista? Qual bairro e sua cidade, menino? Me conta isso aqui, oi! Próxima! Boa tarde, Nico! Meu nome é Aline Jesuíno de Souza E moro em Coronel Fabriciano, Minas Gerais Qual bairro, Aline? Aí! Você não falou! Você anota mil! Assista o seu programa todos os dias Que violência que tá no Vale do Aça aí, Aline! Misericórdia! Mas continue firme com a gente! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Sou de Governador Vladaro Jardim Pérola Aí, ó! Nome? Bairro e Cidade O nome tá lá, Joyce Hoje! Quero que mande um abraço pra minha mãe, Kênia Meu pai, Anderson Meus avós, Pedro e Maria Meus primos, Léo e Henrique Um abraço pra Zé Luiz E um abraço pra sua equipe Isso aí! Abraçou todo mundo! Tamo junto, Joyce! Próxima! Oi, Nico! Boa tarde! Sou o José Jorge Manda um oi pra o Timóteo Um oi pra Timóteo? Que oi? O que é? Mandar um balança Balança, Timóteo! Tamo junto! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! Ó, cantei pra Dania Os negocinhos bonitinhos Igual da Dania A Dania aprendeu a fazer isso aonde, hein? Faz os treinos bonitos Boa tarde, Nico! Aqui é a Lourdes do CIR Sábado e domingo Sem o BG é ruim É, mas é É nada É nada Sábado e domingo É bom Sábado eu vou Dar minhas voltas Vou cuidar das minhas coisas Apertar os parafusos em casa Hã? Cuidar dos meus instrumentos musicais Ficar com o meu netinho Domingo vou pra igreja Tocar, cantar Receber a palavra de Deus Né? Tá ótimo assim Em BH que tem o BG especial de sábado Ele transmite na TV Leste aqui, ó Foi o Laí que apresentou o sábado agora Sábado e domingo sem o BG é ruim Nico, hoje os parabéns vão pra Jade Minha filha do coração Conto com sua homenagem pra ela Jade Parabéns Jade Feliz aniversário Meus votos de hoje São os meses de todos os dias Muita paz Amor Luz E sucesso pra você Jade Mesmo nome da Jade Filho do meu amigo Timaya e da Dri Um beijo pra essa Jade aí E pra Luz também Lá no CIRCO Oi, Nico Tudo bem? Tudo jóia Aqui é a Lucinha do Conjunto C A audiência no C Arrebenta, né? Nico Acho você o máximo Aí Tá vendo o Gabigol? Como é que ele protesta Quando sou eu É Eu te acho o máximo Nico Acho você o máximo Nico Acho você o máximo Eu tô lendo Nico Não me atrapalha não Aqui é a Lucinha do Conjunto C Ponto final Nico Oi Você é o máximo Acho você o máximo Vamos assistir o Verger Você é nota mil Gostaria que eu mandasse parabéns Pra minha netinha Maria Eduarda A Duda A Duda Beijo pra ela Completou oito aninhos no sábado É Duda Cuida da vovó aí Tamo junto Um beijo pra Lucinha Beijo pra todos do CIRCO